Energia das plantas, girassol, autoconfiança. Histórico, girassol, seu nome científico é Aliantus Anus, cujo significado é flor do sol. É uma planta originária da América do Norte e possui a particularidade de ser heliotrópica, ou seja, ela gira o caule sempre posicionando a flor na direção do sol. É uma planta cujo caule pode atingir os 3 metros de altura. Tem diversas utilidades como as suas sementes que são usadas para a produção de óleo de cozinha, biodiesel, para alimentação de pássaros, usado no fábrico de lubrificantes e sabonetes, A fibra existente no caule do girassol pode ser usada para fabricar papel. O girassol era o símbolo do sol nas culturas americanas antigas. Já era cultivado há mais de 3 mil anos pelos indígenas do Norte do México e foi introduzido na Europa em 1510. Curiosidades Algumas curiosidades sobre girassóis Os girassóis são plantas originárias da América do Sul, cultivada pelos povos indígenas para a alimentação. Foram domesticadas por volta do ano 1000 a.C. Recebe esse nome porque sua flor acompanha a trajetória do sol, do nascente ao poente. A flor pode ser considerada a planta símbolo do novo milênio. Girassol é um dos símbolos pascais menos conhecidos em algumas regiões e é, porém, muito rico em conteúdo. Assim como para sua sobrevivência, a planta precisa ter sua carola voltada para o sol, do nascente ao poente. Segundo os cristãos, os seres humanos devem estar voltados para o sol Cristo, garantindo a luz e a felicidade. No Japão, cientistas japoneses estão tentando conter o avanço da radiação de Fukushima, palco do desastre nuclear após terremoto em março de 2011, utilizando milhares de girassóis. A mesma tática foi usada em 1986, quando o acidente nuclear grave ocorreu em Chernobyl e as flores foram plantadas em regiões próximas à usina, local para extrair o césio radioativo presente em lagoas vizinhas. Agora, os pesquisadores japoneses querem fazer testes para ver se o método é mesmo eficiente. Crenças Acredita-se, segundo a crença popular, que a semente do girassol, quando deixada ao sol, pode curar a infertilidade. Na Hungria, acreditam que se na casa onde mora mulher grávida, forem colocadas sementes de girassol na janela, a criança que nascer será homem. Na Espanha, quem tem onze girassóis tem a sorte do seu lado. Os aztecas decoravam seus templos e coroavam suas sacerdotisas com flores de girassol. Os maias faziam o extrato de pétalas e usavam como afrodisíaco. Atualmente, no México, as pétalas são ingeridas após refogadas em óleo para a felicidade do casal no casamento. Indicação A semente do girassol torrada e moída se transforma num pó escuro, um tipo de café. O café de girassol é muito melhor que o outro, pois tonifica sem intoxicar. Tomá-lo diariamente mantém um bom funcionamento do fígado, intestinos e rins e dá muita disposição e energia. Bom para quem sofre de dores de cabeças frequentes, febres, resfriados, problemas pulmonares e nervosismo. Também não se deve faltar na alimentação das pessoas que despendem muita energia física e intelectual. Além da infusão de sementes, usa-se também as folhas do girassol em vinho. Contraindicações Grande quantidade de semente de girassol, óleo gordo, fornece um alto teor calórico, o que dificulta a perda de peso e pode dar azia. Outro componente perigoso de semente de girassol é o cádimo, que em excesso pode prejudicar o sistema nervoso e os rins. Os grãos de girassol são contraindicados em colites, gastrites, alergias, úlceras e gota. Energia do girassol A flor de girassol significa felicidade e altivez. O girassol aprendeu a viver com o sol e por isso é forte. A cor amarela ou os tons cor de laranja das pétalas simbolizam calor, fama, sucesso, sorte, felicidade, lealdade, entusiasmo e vitalidade. Refletindo a energia positiva do sol também pode representar altivez, dignidade, glória e paixão. Estando fortemente associada a longevidade, nutrição, poder e sucesso, oferecer um girassol a uma pessoa que iniciou um negócio, você expressará o desejo de sucesso e boa fortuna para essa pessoa. Girassol Flor que acompanha o movimento do sol. Tê-la nos ambientes é sinônimo de vida, riqueza e boa sorte. Mensagem Mesmo depois de todos esses anos, o sol nunca disse à terra, você me pertence. Veja o que acontece com um amor como esse, ele ilumina todo o céu. Ah, fez! Poeta surf. Inscreva-se no canal, gente, compartilhe, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!